Salve, salve família, você que tá procurando aquele tênis bem louco, diferenciado, se liga na novidade que chegou aqui pra gente. Então família, esse daqui é o D2000, se liga aí nos detalhes do tênis, todo o solado dele aqui em latex, pra te dar um grip melhor, pra te dar uma segurança maior no tênis, se liga nos detalhes que eu vou apresentar agora pra você família, todo bem costurado, nos coros sintéticos junto com a mursa, detalhezinho aqui na língua, se liga família, aqui ó, detalhezinho latex lateral, pra quem vai pôr na lista, esse daqui vai te dar uma aderência muito maior, uma durabilidade do tênis muito melhor, ó o detalhezinho aqui atrás do tênis, se liga, detalhezinho aqui da palmilha também, que é uma palmilha um pouco mais fina, mas o conforto do tênis incomparável, pra quem curte aí dar uma diferenciada, ele vem com cadarço reserva, aí família, pra pôr aqui pra dar uma diferença, se liga família, olha o detalhe no couro, os purinhos aqui pra te dar uma respirada no tênis, se liga nessa sola família, tênis aí bem louco, no modelo retrô já que veio pra gente, a nova tendência do mercado, dripskate shop, cola com nós, tamo junto.